Felipe, continua no mesmo lugar. Eu tô com o ganho, a sensibilidade em 40, o threshold em menos 2, tu pode deixar em menos 1. É um lugar um pouco menos mineralizado. Tô com a discriminação desligada. Olha aqui, olha como é que ele tá se comportando. Porque ainda tem muita mineralização aqui. Tá vendo que ele tá nervoso? Tá bom, aqui ele pegou alguma coisa, ó. Não, é algum lixo enterrado. Mas tá vendo que ele tá muito nervoso? Vou ligar a discriminação só na primeira fase. Aqui, ó. Mal girei o botão. Mal girei o botão. Vamos começar, ó. Foi embora o nervosismo do aparelho. Vamos ver aqui onde ele tinha dado um sinal. Ó. Esse é ferro. Barulho meio. Que não é convidativo a cavar, ó. Tá vendo aqui, ó. Ele tá dando dois sinal. Um ferro. E um nobre. O que que eu vou olhar na confidencialidade dele aqui, ó. Mas ele tá me dizendo que tem alguma coisa de zinco aqui. E pode cavar que tem. Essa é a vantagem da discriminação nesse tipo de terreno. Ele deixa o aparelho mais, menos nervoso. Qual é a... Qual é a... O cuidado nesse tipo de terreno? Muita pedra aqui, ó. Tu tem que ter cuidado pra não... Não bater a bobina. Então tu tem que estar com a bobina sempre paralela. Não inclinada. Ela não pode estar... Deixa eu pegar aqui na câmera. Não pode estar inclinada. Ela tem que estar paralela ao solo. E uma varredura que tu enxerga onde é que tu tá indo. Pra te não quebrar a bobina. Ó. Aqui ele tá variando do ferro 0,5 ao ferro 12. Ou seja, é ferro. Ficou mais calmo.